Falamos de tempo com Camila Levem, porque tem mudança a caminho aqui em Santa Catarina, né Camila? Chuva que vem aí é preocupante, bem-vinda de volta. Bom dia, gente, bom dia a todos. Realmente a gente tem essa questão da chuva e ela preocupa amanhã. É o nosso período crítico aqui no nosso estado. Como o dia tem múltiplas realidades no céu, a gente abriu o Santa Catarina no ar observando alguns pontos do estado que tinham mais nuvens, o outro estava tudo tranquilo, vamos dar uma espiadinha conferindo essas condições agora em São Chico. Nós temos uma nebulosidade bastante presente, um céu razoavelmente aberto. Nesse momento 22 graus em São Chico. Vamos para Floripa, a nossa capital que também tem uma condição de céu azul, algumas nuvens já presentes, até porque essa sensação de 22 graus está acompanhada de um ar bastante úmido, abafado. E essa condição vai favorecer as mudanças que nós temos previstas para o meio da tarde. Timbé do Sul, no sul de Santa Catarina, é nosso próximo ponto. Percebam que já está fechado, os nevoeiros estavam previstos para o dia de hoje, associados a essa condição de chuva e de uma umidade muito predominante no nosso estado. 21 graus nesse momento em Timbé do Sul. Fechamos a nossa volta em Chapecó, região do oeste que hoje já subiu consideravelmente as temperaturas. Nós começamos, o SC Noir com 21 já está com 23 e que pode atingir picos bem mais elevados, o que vai trazer chuva. A temperatura hoje sobe bastante durante a tarde no Grande Oeste. Deve ser uma tarde abafada com 31 graus de máxima em Chapecó. 29 em Criciúma, Blumenau também com essa condição. Temos 28 de máxima para Itajaí, 27 em Joinville. Um pouquinho mais equilibrado nas áreas do Meio Oeste. Então nós temos Caçador com 20, Joaçaba com 24, Floripa com 26 graus. Esse calor úmido é o que vai resultar em chuva. E ela vai ser volumosa. A partir do meio da tarde, a gente já tem essa condição de pancadas mais intensas se manifestando. Por isso, boa parte de Santa Catarina já está em condição de aviso amarelo da Defesa Civil. Esse nível de observação significa um estamos de olho, atenção para essas áreas do Estado. E eu destaco o nosso Planalto Norte, Alto Vale de Santa Catarina e Serra Catarinense como locais mais prováveis para esse volume de chuva de até 100 milímetros dia. É bastante água. Se nós fizermos um comparativo com a projeção mensal, é praticamente metade da chuva prevista para essas áreas em apenas 24 horas. Lembrando que eu estou falando aqui da projeção do mês todo. Então, muita chuva em pouco tempo. Para amanhã, nós temos um dia de mais chuva ainda. E isso nos preocupa porque é quando nós temos a passagem daquela frente fria que vai estar associada ao ciclone astratropical que se forma em alto mar. E isso reforça a chance de instabilidade em Santa Catarina. Essa chuva cai primeiro nas áreas do oeste e pontos da divisa com o Rio Grande do Sul como um todo. O movimento vai ser esse, entrando por aqui e vai subindo, se espalhando para as demais regiões do estado ao longo do dia. Essa é uma chuva que vem associada a um alto risco de temporais com rajadas fortes de vento. Uma característica diferente do que vamos enfrentar no meio da tarde de hoje. Apesar dessa chuva, a temperatura não cai. Segue bastante abafado, é uma consequência da presença da frente fria. Ela precisa dessa umidade, dessa alta temperatura para criar justamente os núcleos de temporais. Nós temos picos de 30 graus em Chapecó, 29 em Joaçaba, Criciúma com 32, Blumenau com 30 graus, Itajaí com a mesma condição, 32 graus em Joinville, Floripa mantém seus 26, 23 graus em Lages e 25 em Caçador. A serra é a única área que se mantém mais razoavelmente dentro da sua média climatológica. E é uma chuva que, além de preocupar, ela é desagradável, a sensação do dia, né, gente? Aquela umidade muito presente, chuva com calor, realmente é mais difícil de encarar. Obrigada, Camila, trazendo esse alerta importante, então, para os catarinenses. A gente viu o dia começar bonito em Florianópolis e a gente até esquece, né, que essa chuvarada toda está vindo. Daqui a pouquinho você volta com mais detalhes. Com certeza, até porque nem tudo é chuva. Estamos pertinho do fim de semana já, metade da semana, já dá para falar dele que tem o solzinho chegando. Oba! Até já, Camila. Até.